A 68 surgiu lá em BH há uns sete anos atrás e a Lilian, que é sócia daqui, ela gosta muito daquela corrida de carro antigo, da milimigna que tem na Itália então a piteria acabou ficando meio temática então tem a Porsche, 68, tem o piso preto e branco que é quase da bandeirada tem as fotos da corrida com o mapa então tudo é baseado na corrida de carro antigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, a gente tem o lounge da Biocleco, que eu acho que é o exclusivo aqui em São Paulo acho que não tem nenhum outro restaurante essa área aberta, que é super diferente, super descontraída tem vários tipos de salão na pizzaria então se você quiser uma coisa mais reservada, você pode fazer um evento na adega a gente tem 450 rótulos na nossa adega, então é uma adega super extensa enfim, é uma pizzaria completamente diferente das outras que tem em São Paulo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL